Oi gente, tudo bom? Estou aqui na casa da minha comadre porque hoje a gente vai gravar o smash the tape da minha sobrinha que vai fazer um ano, em agosto a gente vai fazer aquele ensaio do bebê, sabe? que pega o bolo, come o bolo, bagunça tudo a gente vai fazer esse ensaio e aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês como é que vai ser os preparativos, tá bom? ela tá fazendo bolo já, o classe, ela só vamos arrumar lá fora também dá uma coisa bem baixa, só pra brincar mesmo e tirar umas fotos e aí você já comprou tudo pra gente, tá bom? então bora lá! Música 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 E aí, é linda. Eu vou botar a melada antes de começar a brincar dela. Ela coloca pra começar lá. Ela tá pensando, eu quero comer logo esse bolo. Ela já banha, viu? Ela tá pensando, eu vou botar a melada antes de começar a brincar dela. Dança! Dança! Olha! Vem, vem pegar a gente, vem cá, dá pra cima que pode, vai abrir pra você, vem, 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 grita não, vem, não, em pé, em pé, chega, vamos andar, chega, vamos andar, manda a gente, vamos andar, não, agora você ainda vai comer, ó mulher, dá. Não, 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 em pé, vai lá, quer tudo, deixa eu abrir, deixa eu abrir, come, come, abre, abre, fica segurando pra ela pegar, tem que pegar um pouquinho, tá mais abuso do que eu, obrigada. Fica em pé Fica em pé Ó, pega Eu tô te segurando pra poder comer jujuba Olha Que ideia É louro, né? É É, porque eu queria que minha mão Eu passasse Vem Vem, tia 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 Você e eu Chama, chama, chama Vem Vem Vem, tia Vai comer o olho Vem, tia Vem, tia Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal